Pessoal, Manoel da Hontag, beleza? Vou fazer um vídeo pra vocês hoje do aparador de canto da Tramontina Esse aparador se parece muito com o da Garden da Trapp e da Motomil Vou mostrar pra vocês esse defeito Vamos ao vídeo Ok pessoal, isso aí é o aparador, o motor do aparador, ele estourou aqui ó, tá quebrou o fiozinho da escova, fizemos a solda tudinho certinho, já está funcionando, tá queria mostrar pra vocês aqui o multímetro se vocês colocar em continuidade aqui, testar o cabo elétrico o interruptor e o cabo elétrico, o cabo que vai pro motor, se você tiver em dúvida sobre isso manda um joinha aí tá, manda deixa nos comentários aí que nós fazemos um novo vídeo testando isso aí pra vocês ok? vamos lá ok pessoal? tá funcionando perfeitamente olha aí ó beleza? era só isso era só esse cabinho às vezes às vezes às vezes ele parte ali ou ele chega no final tá chega no final o cabo o cabo não a escova chega no finalzinho e aí não funciona mais ok pessoal? a maioria das vezes é isso aí aqui a máquina já está montadinha beleza? vou montar ela rapidinho e já volto pra vocês aí mostrando o funcionamento ok? só um instante ok pessoal? olha aí tá montadinho lavado lavei vindo certinho já está ligada aqui na energia olha a zoada ok? perfeitinho funcionando beleza? vou mostrar pra vocês o principal defeito desse aparador que as pessoas colocam é uma dica aí bem legal olha só o fio que o rapaz colocou aí olha só um fio 3 milímetros e fio ainda pra roçadeira a gasolina aí não vai funcionar essa máquina ela utiliza de 1 milímetro a 1 milímetro e meio o fio pra essa máquina ok?